A gente vai conseguir virar esse aqui. A vida é feita de... Escolhas. Uuuuh! Não, vai! Vai! Vira! Percebe-se! Eu sei o que eu vou falar, calma! Fala, galera! Tô aqui hoje com o Paola, que vocês conhecem do vídeo da OTS, e o macho dela, que é o Rick. Se você passou o Natal fora da sua família, já por algum motivo, você sabe que é muito triste. Então você tem que juntar com seus amigos e fazer alguma coisa. E então... Hoje a gente tá aqui no dia 24 de dezembro e vamos fazer a nossa própria ceia pra vocês. Com cerveja australiana e aguemassio. E aguemassio. É. E muito polichimelo. E muito guacamole. Uhuuu! O que é que é isso? Não, hoje eles não tinham peru, então a gente vai cozinhar um presunto, um ham, e vamos esperar que dê certo. A gente nunca fez isso, então... Tcham! Primeiro passo, ou first step, abrir o nosso leg ham. Qual que é o segundo passo? É cortar em quadradinho, fazer tipo um joguinho da velha, em half inches de profundidade. vai dar 1.6 centímetros, 1,5 centímetros, sei lá. Vou cortar tipo assim, ó. Como é melhor cortar assim? Como? Vira e corta assim? Aqui na frente? A Paola quer cortar a fina. Não, 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 é em cima mesmo, é em cima mesmo. Tá, desculpa. Olha aqui. Maravilha. Não tá nem cortando nada. Olha, fodeu, não, corta essa parte, finge que tá bom. Agora você tem que colocar isso ali, naquele negócio ali. Ih, que mais de uso. E temperar. Terceiro passo é temperar o seu peru, ou no nosso caso, o presunto. Só encher de óleo. Tecnicamente você teria que passar, colocar pimenta também, pimenta preta, mas... A gente não achou. É, quem precisa disso, né? E tá tudo cheio, ó. Austrália é foda. Ninguém precisa disso, só enche aqui de óleo mesmo, tá de boa. Azeite é saudável. Quanto que de sal tem que colocar? Agosto. Sal é agosto. Sal é agosto. Sal é agosto. Te viu na refeita, Palmeirinha deu, é agosto. Ai, Jesus. Agora a gente só tem que colocar no forno por mais ou menos duas horas. A receita fala que a gente tem que colocar com um termômetro, que diz a temperatura do presunto, mas... Né, gente? Por favor, quem precisa disso? E a gente vai colocar por mais ou menos duas horas e ver como é que tá. E... depois colocar os molhos e... vai tá pronto. Não é só depois. Done! Vamos checar nele daqui a pouco. Bom, como demora muito pra cozinhar, nós vamos preparar uma outra coisa aqui, que vai ser o guacamole. Pra isso você vai precisar de um abacate, que aqui é avocado, e eles passam como manteiga. Você vai no samba e você tem avocado de opção. Bom, você vai cortar no meio daqui. Crucei no meioinho. Mágica! A Austrália tem mágica também. Não é só ganglula. Aí você tira essa bolinha aqui, você guarda depois. Guarda como um presente de Natal pra dar pros amigos. Fala que é pedra da Austrália depois, aí tudo bem. Fala que dá sorte. Aí você pega o avocado, joga num potinho. Como é que vai? Nessa nossa receita, nós vamos usar três avocados. Porque a gente tá com fome pra cacete. É. Eu vou pôr em três, mas vai ser três avocados. Porque a gente come pra caralho. Bom, galera, agora a gente vai cortar alho. Pronto. É óbvio. Eu ainda tô cortando avocado aqui. Eu acho que eu não sou muito boa na cozinha. Oi. Oi. Mas já tem três caras preciosas aqui, pra dar pra bora. O foda do Natal aqui na Austrália, é que você vai beber pra caramba na noite do dia 24, aí no dia 25 você vai ter que cuidar de manhã, tipo umas 8, 9 horas da manhã, porque você vai ter que falar com a sua família no Skype. Então você vai ter que falar de ressaca com a sua família. Meus pais estão pra me ligar daqui a pouco. Viu? É uma questão paradoxal. Você vai ter que falar bem com a sua família? Estão acostumados. Então, agora é o último passo do guacamole, é misturar as coisas, né? A gente tem o alho aqui, a gente cortou dois dentes de alho, pode ser de mais, pode ser de menos, vamos saber depois. A gente tem um pouco de... Ai, caralho, o que que é isso? De pimenta. A gente podia ter comprado a pimenta normal e depois lhe cortado ela, mas ele não tem tempo pra isso, né gente? Então, vamos só colocar aqui mesmo a pasta de pimenta. Quanto você acha que tem que colocar? Agosto. Agosto. Quanto é agosto? Bom, mistura um pouquinho, titinho. Coloca dois agosto aí. Depois, né? Ok. Coloquei dois agosto? Ah, meu Deus, acho que vai ficar muito picante. Último passo, não, penúltimo passo. O que que é isso? Ah, é do... É, cara. É colocar o limão. O limão. Bom, parece o suficiente. E agora um tiquinho de sal. Um tiquinho de sal. Agora é a hora de provar. O Paulo vai provar agora. Vamos provar. Nossa, guacamole. Guacamole e guacamole. Tá bom? Tá ruim pra porra? Tá bom mesmo? Tá bom. Uhul! Tcharam! Ficou boa, caralho. Fala, galera. Agora é o último passo do nosso jantar. Antes de tirar. Eita, primeiro dá um tomu-yague bom. E a gente vai fazer as batatas agora. Fazer umas batatas assadas. E depois tentar tirar tudo à mesma hora. O presunto e a batata. Pra gente comer. E aí, vamos ver. E aí, vamos ver. E aí, vamos ver. E aí, vamos ver. Então, agora o último passo é fazer o molho Na receita que a gente tava vendo É tipo, um copo e meio De molho barbecue Será que nem vai ter suficiente, né? Você colocou de molho barbecue E depois meio Caralho E depois meio copo de brown sugar Mas a gente não achou brown sugar Vai ver raw sugar E se vai ficar bom ou não É um mistério, mas veremos Isso já vai ficar uma bosta, galera Para Não fala isso E não coloca mais esse copo depois Vai ir todo morso Em copo E um pingo de cerveja Para Coloca um pouquinho Eu colgaria Oh, delícia Mano, depois vai ficar gostoso Vocês vão se arrepender Tá bom, tá bom, tá bom Quase mesmo tanto do que Cara, amor Vai ficar bom, juro Eu não vou colocar todo esse copo, não Será que vai ficar bom? Será que vai ficar bom? Viu, aqui na Austrália Você se sente a sua própria avó E você nunca pensou que ia fazer isso na sua vida Ah, gente Eu não tô confiando Com esse molho Diarreia de bebê Hum, que delícia Que delícia Ai, nem quero provar Hum, que delícia Galera Será que vai estar gostoso isso? Só Deus sabe Só Deus sabe You can be my love Done, son Now, back to the oven Oops Quase pronto Por que que os dinossauros não conseguem coçar as costas? Porque eles estão mortos Por isso não me deu Vai Vai E esse, galera É o resultado Vamos ver Nossa, vai ficar gostoso pra caralho mesmo Normal A batata Tá demorando demais Mas nós temos aqui Olha o Rick Tá comendo tudo Esse vai comprar pra mim e pro Luiz Ali está o nosso presunto E aqui está o Rick comendo ele Com o bom bacaladinho, por Deus Não é amiga Não é amiga da Ana Maria Brana, não Passa por baixo da mesa, Rick É isso Tô esperando a batata Jingle Bell Fala, galera Esse foi o nosso Então, gente Esse foi o nosso jantar Aqui Temos o nosso Presunto Que a gente já comeu A gente não conseguiu esperar A gente já comeu Na verdade É Nossa, acho que E as nossas batatas Cantinal Winto Tcharam Ovo vomitado Foi muita comida A gente comeu presunto demais E 18 cervejas 18 cervejas Seis cada E mais E mais Mas é isso aí Se você está fora da sua família Com seus amigos Junte eles Pra fazer Junte eles pra fazer um jantar Junte seus amigos pra fazer um jantar E Feliz Natal pra vocês Boas festas E tenha um bom crowdiano E tenha consciência Sem dúvidas Boas festas E um bom 2015 E a gente se vê ano que vem Beijo Até mais Muito amor aqui da Australia Valeu Valeu Não vai dar certo Não fala velho Um pouco mais Não quer pôr em uma?